Fala galera, mais um dia aqui, mais um vídeo pra vocês. Agora eu tô aqui na parte da abóbora. Vocês estão... a placa aqui é abóbora, geoconda, essa abóbora aqui. Que coisa maravilhosa, pessoal. Isso aqui não tem preço, isso daqui é criação de Deus. Tudo isso aqui é abóbora, lá na frente outra placa é outro tipo de abóbora. Como eu já expliquei, é muito fácil o cultivo. Dessa abóbora geoconda. Um simples, é como se fosse uma abobrinha, só que precisa um pouco mais de espaço. Aqui tá plantado no chão, mas com um vaso de 25 litros você consegue cultivar essa variedade. É um pouco espinhuda, aqui os espinhos aqui, mas é possível. Deixa eu tentar mostrar pra você. Tem uma outra aqui. Uma outra aqui, ó. Pessoal, eu tô no céu. Literalmente, esse evento aqui, ele é maravilhoso. Eu posso colher tudo isso. Tem que caber na cesta. O que couber na cesta, tá dentro. E se não couber, eles me dão um saco, eu também coloco. Não tem desculpa não. Espero que vocês tenham gostado. Eu só não vou cortar porque eu não vou levar na cesta. Porque ela é um pouco grande, não vai tomar muito espaço. E vai ter muitos mais vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo por dia. E é isso aí, pessoal. Porque isso aqui é o futuro. Plante na sua casa. Tenha uma horta. Porque isso vai fazer bem pra você, pra sua família. Você não precisa ter um terreno desse tamanho. No seu apartamento, na sua casa, na sua kitnet, você pode plantar. É possível. Eu estou aqui pra te ajudar. Venha fazer parte dessa família. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fala, galera do YouTube. Tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre a alface. Hoje também a gente vai falar sobre a joaquina. Vamos ali falar um pouco sobre a joaquina. Quero muito falar sobre a joaquina. Eu achei ela uma beleza extraordinária. E eu adorei essa joaquina aqui porque me identifico com a joaquina aqui, pessoal. Alface. A taia joaquina. Olha como é que a joaquina é linda. É linda, pessoal. Isso daqui é maravilhoso, ó. Olha só. Só que coisa maravilhosa. Não posso mais ir lá pra frente. O pessoal tá filmando lá também. Minha voz pode sair. Mas só pra gente ver aqui. Porque a gente é uma grande família. Já com 170 mil. Agradeço primeiramente ao Senhor de todas as coisas, que é Deus. E é você que tem acreditado no meu trabalho. E hoje você está vendo um alface lindo. Um alface maravilhoso. Botar aqui contra a luz. A favor da luz, ó. O alface joaquina. Não cresce muito. Mas a cor dele. Isso aqui é um espetáculo, irmão. Espero que vocês tenham gostado. Só tô mostrando pra vocês aqui. Como eu falei, o cultivo. É o mesmo cultivo pra todos os alfaces. Você só precisa ter cuidado com o sol. Tanto é que sou um blitz. Tem que ter. Não adianta. Eu tô no sul, ó. Eu tô em Porto. Eu tô no Rio Grande do Sul. Aqui numa cidade que eu esqueci o nome. Mas um dia eu vou lembrar. Esqueci o nome da cidade. Mas, ó. Sou um blitz. Protegido. Porque aqui não é só frio, não. Aqui faz calor. Então, pra cultivo de alface, tem que ter uma tela pra proteger. Porque é o ideal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Joaquina. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo. Compartilhar essa emoção que eu tô tendo. Nessa alegria. Porque, como eu sempre falo. Ele tá plantado ali. Ali no chão. Tá crescendo bonito. Mas é possível a gente plantar em vaso. Essa é a minha ideia. Ter uma horta não importa o lugar. Não importa onde. É possível. Você só precisa de sol e água. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Dê o seu like. Seu like é um charme. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.